Música 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 Ministra, boa tarde o Simfejo não recitou ao sétimo dia mas sim à sétima jornada e foi uma ajuda divina mas de um Deus diferente Rui Sacramento Bom dia Bom tarde, é verdade, primeira vitória da época, mais que merecida pelo esforço neste grupo, só quem está cá é que sabe que já passámos neste ano, e as dificuldades que enfrentámos pela frente, mas hoje mostraram-se carreiros, união, e desta vez a união fez mesmo a força e conseguimos ser aqui com os três pontos. É verdade que uma excelente exibição do nosso guarda-redes, mas toda a gente já reconhece a qualidade e isso já não pode ser surpresa para ninguém. Mister, ali na segunda parte, a partir do momento em que o Lusitano coloca dois pontos de lança, a sua equipa ressentiu-se um pouco e sofreu ali com mais ataques, já estava à espera disso? Sim, claro, foi com o Interval, já sabíamos perfeitamente disso, foi normal, estávamos em vantagem, foi com o Interval em vantagem, já sabíamos que íamos ter que saber sofrer, e foi isso que fizemos. É verdade também que no início da segunda parte podemos ter ampliado a vantagem por uma ou duas vezes, com oportunidades flagrantes de gol, não fomos felizes aí, pois tivemos que saber sofrer, já estávamos esperados para isso, as nossas restrições físicas, há algumas limitações ali também, com o terror de jogo, cansar-se acumulado, é normal, mas o segredo foi mesmo o saber sofrer, e fizemos mesmo da nossa união umas forças e no final sorrimos. Agora que o Simfans conquistou a primeira vitória no campeonato, o que é que podemos esperar desta equipa? Esta equipa, eu já referi-se há pouco, esta equipa engaja-se quem acha que é uma equipa para andar no lugar que nós ocupamos. É uma equipa com muita qualidade, jovem é certo, mas com muita qualidade, e eu tenho a certeza absoluta que as coisas vão começar a sorrir para nós, e vamos ocupar posições bem acima daquilo que estamos, e fazer uma época tranquila é mais do que o clube já nos tem habituado. Claro que as coisas nem sempre nos têm corrido bem, mas eu falei para uma jogadora e disse que isto já virou para nós. Estreliam isto é do nosso lado em certos momentos, e agora é a continuidade deste trabalho, jogamos já domingo em nossa casa, frente aos nossos adeptos, que eu espero mesmo que venham para incentivar o clube, que se juntem, que percebam a importância que esta vitória teve aqui hoje, e certamente que o nosso percurso vai ser bonito e cheio de alegrias.